Na manhã de hoje, última sexta-feira do ano, um grave acidente entre dois veículos foi registrado na BR-381, saída de Governador Valadares para Periquito. Uma mulher e uma criança de 10 anos morreram. A violência da colisão deixou destroços espalhados pela pista. O acidente foi no quilômetro 160 da BR-381 em Governador Valadares. Os dois veículos de passeio bateram de frente. O motorista deste veículo seguia de Cuiabá, no Mato Grosso, sentido a Imorés, no Vale do Rio Doce. O carro-sedã, onde viajava Sione Rodrigues da Silva, de 27 anos, vítima fatal do acidente, seguia sentido a Belo Horizonte. A mulher era servidora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na capital mineira. A colisão foi tão forte que os eibergs da frente do veículo foram acionados. Só que a Sione, a vítima fatal, estava no banco de trás do veículo. Ela chegou a ser atendida, ela passou por manobras de ressuscitação, mas não resistiu aos ferimentos. Houve a tentativa do socorro para o par do SAMU, dos bombeiros, mas infelizmente a vítima veio à óbita. O motorista do carro de Cuiabá permaneceu no local. O homem estava muito abalado, não quis gravar a entrevista, mas disse que passaria a virada do ano na casa dos avós. No carro dele estavam a esposa, a sogra e o filho de 21 anos. Já no outro veículo, além da Sione, estavam um casal e uma criança de 10 anos. Todos foram encaminhados ao hospital sem ferimentos graves, de acordo com as autoridades. Parentes da família que estava no Corolla contaram que eles eram de Belo Horizonte e retornavam de uma viagem da cidade de Padre Paraíso. Aqui em Valadares, eles pararam para tomar um cafezinho, coisa rápida, coisa de 5 minutos. O acidente aconteceu minutos depois em que eles haviam acabado de sair dessa casa, que fica no bairro Jardim Pérola, e pegaram a BR sentido a Belo Horizonte. As causas do acidente são investigadas. Não pode esquecer de dar manutenção nos veículos, ter muita paciência para viajar, aceitar sair mais cedo, aceitar chegar mais tarde, usar o cinto de segurança e não fazer uso de bebida alcoólica. Todos nós somos bons motoristas, mais ou menos motorista ou mau motorista, depende da hora. Nós não somos igual motor de veículo, se você ligar uma hora da tarde, é igual ligar uma hora da manhã. Então, a gente precisa do discurso. Então, a criança citada na reportagem, que também estava no veículo de cor prata, morreu momentos depois no hospital de Governador Valadares. É um menino e ele tinha 10 anos.